Então, no vídeo anterior eu mostrei um pouco sobre a história lá do XP, do Kent Beck, e agora eu vou falar sobre a questão do XP. Então, uma das questões que a gente falou, que é muito importante para você receber bem as mudanças, é a questão do feedback rápido, né? Então, basicamente o XP, o Action Programming, é um conjunto de boas práticas para que você tenha feedback rápido, para que você possa colher bem mudanças. Então, eu vou destacar aqui somente duas dessas boas práticas, uma que está relacionada, na verdade eu acho que está lá como duas separadas, mas é a questão de testes e refatoração, e a questão do cliente sempre presente. Então, lembrando, essa questão do cliente presente, você tem que lembrar do contexto da época, né? Você tinha, por exemplo, uma equipe, olha, aqui eu estou marcando com o D as pessoas que são homens, mulheres, que são desenvolvedores na equipe, e a ideia do cliente presente, o cliente sempre presente, era ter uma pessoa que fazia parte do cliente. Então, aí você tem que pensar em uma ideia de que você tem uma empresa desenvolvendo, outra empresa que é a cliente que quer aquele sistema desenvolvido, ou dentro de uma empresa só, mas você tem um setor que é o cliente, o setor que é o que está desenvolvendo. Então, é nesse contexto que você tem que pensar do cliente sempre presente. Então, a ideia do Kent Beck era que esse cliente estivesse lá fisicamente. Então, ele estaria lá sempre junto, no mesmo espaço físico, que é a equipe de desenvolvimento. Claro que hoje em dia isso faz cada vez menos sentido, porque as pessoas, principalmente agora no meio da pandemia, não estão fisicamente no mesmo lugar, mas esse era o contexto da época. Hoje em dia você poderia até pensar que essa prática até é mais possível, porque esse cliente sempre presente poderia estar simplesmente no mesmo grupo de Slack, de Telegram, de Discord, sei lá, alguma coisa, onde toda vez que o pessoal de desenvolvimento tivesse alguma dúvida sobre o que precisa fazer, manda uma mensagem para o cliente e o cliente responde o que é que precisa ser feito. Agora, mesmo assim, essa ideia do cliente presente, ele está relacionado com esse contexto de você estar desenvolvendo software para alguém, que obviamente nem sempre é o caso. Às vezes o cliente, então, você tem uma equipe de desenvolvimento, fazendo um sistema para várias pessoas, como é que você vai escolher quem desses aqui é o seu cliente? Talvez você nem tenha um contato, você está fazendo um aplicativo para colocar em uma dessas lojas de aplicativo da Android, da Apple, ou no site, você não tem um contato direto com o cliente para que ele possa dar um feedback imediato do que você precisa fazer. Então, veja, tudo depende muito do contexto onde você vai fazer as coisas. Agora, com relação a TDD, em primeiro lugar, o TDD é um processo que eu rascunhei, a ideia básica do TDD, que é a seguinte, que está lá naquele vídeo que eu pedi para vocês assistirem, você escreve um teste, vê o teste falhar, então, escrever o teste, então, isso aqui já supõe a ideia, já pressupõe que você tem alguma biblioteca de testes automatizados, onde os seus testes vão poder ser escritos como código, como qualquer outro código do seu sistema. Uma vez que você escreve esse teste, é importante, segundo a rotina do TDD, do Test Driven Development, do desenvolvimento guiado por testes, que você veja o teste falhar, então, você tem alguma coisa que você faz lá, executa o teste, e ele diz, olha, falhou, para só depois, ah, sim, claro, antes de você escrever o teste, você tem que pensar, e todos os diagramas de TDD tendem a simplificar um pouco a ideia, antes de você escrever o teste, você tem que pensar, não, eu vou escrever o teste para quê? Que funcionalidade que eu quero escrever? Porque, só faz sentido eu escrever o código da funcionalidade, se eu souber, que funcionalidade é que eu quero escrever, então, por exemplo, o que eu usava em minhas apresentações no passado, era a ideia de, meu calculador, então, eu quero criar uma calculadora que recebe dois números e retorna o resultado da soma, um exemplo bobo, um exemplo bobo, um toy problem, mas assim, então, o meu teste seria o seguinte, olha, quando eu somo 2 com 2, o resultado é 4, então, eu escrevo o teste dizendo que a soma de 2 com 2 é 4, eu vejo o teste falhar, o que eu ainda não implementei, então, não vai acontecer nada, aí, eu escrevo o código, e vai chegar lá, 2 mais 2 é 4, ou x mais y, é o resultado de x mais y, aí, eu rodo novamente os testes, então, isso aqui é muito importante, quer dizer, os testes que você escreve, como eles são códigos, você vai poder guardar eles, para executar quantas vezes você quiser, então, aqui, nesse momento que você executou, o teste falhou, aqui, se você codificou corretamente, o teste passou, por que é importante ver o teste falhar? Porque, se você escreve um teste, que você espera que falhe, e ele passa, isso é um feedback importante, da mesma forma, se você escreve um teste, vê ele falhar, escreve o código, que você acha que vai fazer ele passar, aí, você vai aqui, na parte que você deveria ver ele passar, e não passa, então, isso quer dizer, que você tem que voltar aqui, para a parte de escrever o código, se passar, como esperado, às vezes, você escreve um código, que faz o teste passar, mas, que não é, a forma ideal, de ver o teste passar, então, às vezes, esse código aqui, pode ser melhorado, então, aqui que entra a refatoração, veja que, só faz sentido, fazer refatoração, quando todos os testes, estão passando, essa é a ideia do TDD, você só faz refatoração, nesse momento, refatorar, é você reescrever, um trecho de código, que já está funcionando, para manter ele funcionando, então, uma prova, de que a sua refatoração, foi bem sucedida, é quando você roda os testes, e eles passam novamente, aí, depois que você, refatorou, e vê o teste passar, claro, você pode refatorar uma vez, passou, refatora mais um pouco, passou, mas, depois que você termina, ó, estou satisfeito, aí, você vai, escrever um novo teste, então, isso aqui, seria o, o esquema básico do, do, TDD, Test Driven Developed, enquanto eu estava, pesquisando aqui, eu vou colocar esses links, na descrição, olha, isso aqui é uma página, bem antiga, chama, Extreme Programming, A Gentle Introduction, olha, a primeira, aqui não, aqui, ele fala do primeiro projeto, XP, que foi em 1996, essa página, eu acho que é um pouco, mais nova, começou em 99, criada por Don Wells, então, é uma explicação, bem detalhada, do XP, e veja que aqui, tem aquela, a ideia do cliente, sempre presente, o Customer, is Always Available, aqui ele fala, de outras práticas, como, histórias de usuário, e tem esse gráfico, aqui, mostrando, as diversas fases de XP, de acordo com esse site, não sei se está, exatamente, se está exatamente igual ao livro do Kent Beck, até porque, por ser de 2000, o livro, a nova edição do livro do Kent Beck, é de 2004, em português, eu já coloquei lá no outro vídeo, mas tem aqui, as várias práticas, do XP em português, jogo de planejamento, fases pequenas, metáforas, design simples, testes de aceitação, não está falando de TDD, está falando de testes de aceitação, que são testes construídos pelo cliente, um conjunto de analistas, testadores, para aceitar um determinado requisito do sistema, então, são aqueles testes que você escreve, possivelmente, antes de fazer todo o sistema, eles falam, você vai fazer isso aqui, se você, é, passar em todos esses testes aqui, então, está satisfeito, é isso que eu queria, então, aqui, semana de 40 horas, eu acho que isso aqui, é uma coisa que no XP, na versão 2, saiu, não, na verdade é, na versão 2, eu acho que está com esse nome, e na versão 1, está com esse nome, mas aqui, na tradução, eles não colocaram, propriedade coletiva, programação pareada, então, tem as várias práticas aqui, integração contínua, por falar nisso, eu acho que eu vou, vou deixar para vocês, um episódio, saiu hoje, do podcast, hipsters.tech, que é justamente sobre, integração contínua, deploy contínuo, e GitHub Actions, é meio que um, ele fala muito das coisas, que tem no GitHub, mas também fala, logo no início, ele fala dos conceitos, então, se vocês quiserem, escutar, vocês podem escutar, só os primeiros 5 a 10 minutos, não lembro quanto tempo dura, onde eles explicam, esse conceito, de integração contínua, e deploy contínuo, então, veja uma coisa, lá em 99, o Kent Beck, no XP, já estava falando, e hoje, é prática comum, dos desenvolvedores de software, esse aqui, é um outro site, que eu achei, lá no Web Archive, do Ron Jeffries, que é um cara, também, histórico, aí, no XP, falando sobre, vários conceitos, básicos, de XP, esse aqui, é a mesma coisa, ah, o que eu achei interessante, aqui, em 2005, ele participou, de um podcast, provavelmente, isso aqui, já deve estar, fora do ar, mas, é interessante, também, existiu, uma página, brasileira, sobre XP, olha, em 2001, eu acho que, é o primeiro, é de novembro, 2001, acho que é, né, você consegue ver, a versão, que está, guardada, no Web Archive, da página, xp.com.br, essa página, foi criada, pelo, Klaus, Wusserfeld, de uma empresa, paranaense, Objective, vou deixar esse link, para vocês, a partir desse link, vocês conseguem ver, as versões, mais recentes, mas, também, uma coisa, que eu, está lá no texto, o XP, ele tem essa ideia, de valores, são as coisas, que orientam, as práticas, veja, as práticas, que eu deixei, em, no lugar, obviamente, até, pela idade, desse, desse site, aqui, ele é, de 2001, as práticas, são as práticas, da versão, do XP, veja, está aqui, test first design, que é o, test driven development, é um nome, diferente, para o test driven design, refatoração, os nomes, das práticas, aqui, estão em, inglês, isso aqui, é só, o site, lá, da biblioteca, isso aqui, não é, ah, sim, isso aqui, são aqueles, slides, eu coloquei, lá, no outro, vídeo, sobre as práticas, cada um, dá um nome, um pouco, diferente, aqui, ele só, não chamou de testes, ele não chamou de, test driven design, mas, está aqui, ele chama aqui, junto aos desenvolvedores, semana, de 40 horas, então, essas aqui, são as práticas, a numeração, ficou aqui, errada, no, no, pdf, mas, em algum momento, ele vai chegar aqui, vai colocar as práticas, no, na versão 2, aqui, ó, a versão 2, tem alguns nomes, essa aqui, ah, não, as práticas, eu sou, reforçando, ah, não, não está aqui, você estava nesses slides, mas, tem, material que mostra, a, associação, entre as práticas, e o, as práticas da versão 2, mil, 99, 2, mil, e a versão 2, mil, aqui, novamente, outro, aqui, esse aqui, já mostrei para vocês, teste de aceitação, também está aqui, ah, isso aqui, eu achei interessante, é um post de 2, mil, do Ron Jeffries, que escreveu, ele não escreveu o livro, Extreme Programming Explained, claro, foi do Kent Beck, mas, ele escreveu um outro livro, deixa eu colocar aqui, que vocês vão poder ver, Ron Jeffries Extreme, esse livro não é, ah, ele escreveu esse livro em 2004, Programação, Aventuras em Programação Extrema, em C Sharp, mas o que eu estava pensando, é esse aqui, Extreme Programming Installed, então, é do Ron Jeffries, com mais duas pessoas, e foi uma série, acho que, de XP Series, uma série de livros, sobre XP, que teve, na época, é um livro de 2000, então, o Ron Jeffries é esse cara, e, pelo que eu estou entendendo aqui, ele participou, ele foi um dos criadores, junto com o Kent Beck, do Extreme Programming, que surgiu nesse projeto C3, lá na Crider, então, aqui é interessante, porque você vê, como era o ambiente de trabalho deles, na época, veja, uma mulher, um homem aqui, várias pessoas, todo mundo no mesmo espaço, aqui tem um quadro, aqui, aqui, novamente, o ambiente de trabalho, é interessante, na época, eles se preocuparam, em fazer isso aqui, registrar, como era o ambiente de trabalho deles, uma coisa que eu acho interessante, tanto do Ron Jeffries, quanto do Kent Beck, é que eles são, meio que, filósofos do desenvolvimento de software, então, eles ficam falando, essas frases, de efeito, olha aqui, antes de mostrar o perfil deles, olha, tem esse perfil no Twitter, chamado Programming Wisdom, Sabedoria da Programação, é uma frase do Ron Jeffries, que é, Code never lies, moments sometimes do, então, o código nunca mente, que os comentários, às vezes, mentem, o que faz todo sentido, mas é interessante, tem gente aqui, esse cara aqui, que eu não sei quem é, mas, ele diz, olha, é sempre assim, os comentários podem dizer, o objetivo do código, o código pode não, não conseguir fazer isso, então, tem toda uma discussão, a partir de uma simples frase, do Ron Jeffries, que está aqui no Twitter, como o Ron Jeffries, ele tem, 39.643 seguidores, está aqui desde 2008, e obviamente, ele não fala só sobre XP, hoje em dia, ele fala bem mais, sobre bem mais que isso, olha, ele escreveu esse livro aqui, não, esse livro é de outra pessoa, é do James Shaw, Ah, mas eu achei interessante, porque esse aqui, é de 8 de agosto, e eles estão lançando, a segunda edição, desse livro, A Arte do Desenvolvimento Ágil, quer dizer, ela ainda tem, tem público para isso, ele fica falando também, sobre política, aqui no Twitter, normal, as pessoas técnicas, misturam política, com coisas técnicas, a mesma coisa, esse aqui, é o Kent Beck, já tem mais seguidores, 158.634, e aí eles falam sobre a questão de produtividade, várias outras coisas, E é isso, acho que vou deixar todos esses links na descrição, e daqui a pouco eu vou postar lá no Discord, já vai estar lá um link, sobre a atividade que a gente vai fazer, e a gente se encontra para a reunião ao vivo, por volta de 1h30. E aí